Pessoal, vamos voltando aqui, a turma hoje está meio sumida, estão me ouvindo? Certinho aí, Bruno, Viviane? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, nós estávamos discutindo aqui sobre plano de cuidado, conduta, né? Com relação à prescrição de fitoterápicos. Então, nós ficamos agora de discutir alguns casos clínicos, que eu deixei aqui para a gente estudar. Vamos lá. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Bom, considerando tudo aquilo que a gente viu de importante de analisar, né? De contexto do paciente como um todo, uso de medicamentos, patologias pré-existentes, queixa, idade, questões individuais, né? Tudo. E, obviamente, da indicação dos medicamentos, né? Então, olha só. O primeiro caso clínico aqui, ó. VF, 35 anos, feminino, casada, telefonista. A questão ocupacional também é importante, né? Às vezes dá para a gente muita informação sobre o caso clínico. A anamnese é importante você perguntar e analisar se pode ter alguma relação ocupacional, né? A queixa do paciente. Ter uma filha de 5 anos. Qual a queixa? Sono ruim. Acorda muitas vezes durante a noite. Mais aí de duas vezes por semana. Mais de duas semanas, né? E dorme por volta das 23 horas. Então, a queixa dela é que ela dorme às 23 horas, mas que ela tem um sono ruim e acorda durante a noite. E aí isso já tem um tempo, né? Então, provavelmente, ela procurou um auxílio, uma ajuda, porque aproximadamente aí duas semanas que ela está já com sono ruim, isso já pode estar prejudicando a vida profissional, né? Social dela. Então, isso aqui, várias informações a gente consegue tirar no início, né? E, como nós tínhamos visto aqui no plano de cuidado, nós temos as drogas que podem ser utilizadas aqui, ó, para sistema nervoso, como drogas aí de protocolo de sono, de ansiedade, né? De insônia. Então, vamos lá. Queixa. Sono ruim. Acorda muitas vezes durante a noite e dorme às 23 horas. Vamos lá. Alimentação. Café. Seis e meia. Come. Café com leite, pão, presunto e queijo. Não tem lanche, almoço, meio-dia, arroz, feijão, carne e salada, lanche de 16 horas, café, bolacha, bolo, salgadinhos, jantar às 20 horas, pão, presunto e queijo, que sobe do almoço, não faz lanche à noite e costuma ingerir café várias vezes ao dia. E alega beber bastante água. Tem passado por situações de estresse no trabalho, às vezes tem constipação, não faz uso de medicamentos, preocupada com a possibilidade de mudança de estado devido a proposta de trabalho para o marido. Solicitação. Chá para dormir melhor. Prefere chá. Isso a gente tem que analisar, né? O paciente quer o medicamento, fitoterápico, se ele preferir uma planta medicinal também. Nesse caso aqui ainda há indicação, né? Relata já ter usado cápsulas de pastiflora e apresentou sonolência. Então vamos lá. Por essa informação aqui, o que vocês podem propor? De início, grosseiramente aqui, só com essa avaliação. Se você pegar um protocolo de higiene do sono, vocês vão ver. Medidas não farmacológicas. Claro que tem sempre associação de algum fitoterápico, pastiflora, valeriana, né? Agora, no protocolo de higiene do sono, vem alimentação saudável. Você vai ver aqui. A alimentação dela não tem nada que possa se mudar, assim, com grande efetividade, impacto sobre o caso. Se ela alimentasse ali, tivesse um lanche mais à noite, mas também não tem. Às 20 horas não é um horário ruim para jantar, né? O ideal é que fosse um pouco mais cedo mesmo, às 19. Mas 20 horas é um horário padrão. Também não tem nada, assim, de preocupante. Se ela ingerir esse café na noite, esse protocolo de higiene do sono, normalmente, ele orienta a não ingerir café após as 18 horas. Ela não fuma, né? Não fala, né, sobre consumo de bebida alcoólica durante a semana. Diz que só bebe nos finais de semana, de forma social. E não usa nenhum medicamento. Então, não está relacionado ao uso prévio de medicamento. Não está relacionado a nenhuma doença prévia. E o que você vai ver aqui é que é uma insônia que pode estar muito relacionada a estresse no trabalho. Uma questão ocupacional. Essa ansiedade dela aí com a mudança de estado. E também pelo hábito de ingerir café durante o dia. Várias vezes aí durante o dia. Então, pode estar agravando a ansiedade, né? A cafeína é um agravante, né? Ela não quer fitoterápico em cápsula. Ela prefere chá. Então, o que nós poderíamos fazer? Claro que quando o paciente aceita um fitoterápico em cápsula é melhor, né? Mais fácil para você lidar. Mas, é um consenso entre o paciente e você. Ok? O que vocês fariam aqui? Prescreveriam algum fitoterápico desses aqui que a gente passou? Alguns que eu passei para vocês aqui. O que vocês acham? Vocês indicariam algum desses? Eu não. Não? Qual seria essa? Não, ok. Eu acho que é só questão aí. Não é farmacoterapêutica, né? É questão da alimentação. É verdade. Às vezes uma atividade física. Evitar o consumo do café. Às vezes somente as medidas não farmacológicas sejam efetivas na situação dela, né? Às vezes não há necessidade nenhuma. Indicação de nada. Mas se ela quisesse algum chá. Ela falou que não quer planta, né? Não quer fitoterápico, né? Ela quer uma planta medicinal para fazer um chá. Então, uma coisa quase que alimentício, vamos dizer assim. Se você propôs para ir lá, compra um chazinho de melissa, camomila. A melissa é a erva-cidreira, né? Então, vocês vão ver aqui, hipérico, cavacava e valeriana com asteriscozinho, porque eles são drogas de prescrição médica, vendidas sob prescrição médica. Como gincobiloba, como o outro que eu falei com vocês é o para hiperplasia prostática, com HPB, sal palmeto. Então, você não poderia prescrever, mas principalmente na situação dessa paciente que pediu um chá, o mais indicado seria melissa e camomila, né? Principalmente antes de dormir. Tem um horário aqui que ela alega... Aqui, ó, que ela não faz um lanche à noite. Às vezes aqui, se ela dorme às 23 horas, a partir das 22 horas, ela pode tomar um chá de camomila. Seria uma prescrição, assim, de medicamento, né? Uma coisa bem menos... Tem quase que uma prática integrativa mesmo, né? Uma coisa bem menos convencional, né? Do que em termos terapêuticos, dizendo, né? Mas, às vezes, é o suficiente. Como o Bruno disse aí, nessa situação específica, Só as práticas não farmacológicas, como alimentação, atividade física, a questão do café, aqui já seria suficiente, né? Parece que não haveria uma necessidade de intervenção farmacológica. Quanto ao paciente, a necessidade? Vamos lá, esse mesmo caso aqui. Criança, gestante, lactante ou idoso? Não, é adulta. Portador de doença crônica? Não. Criança, gestante, lactante ou idoso? Pelo questão do metabolismo, gestante pelo risco de aborto, lactante pela questão de poder ser excretado no leite? Não, mas não é. Não é portador de doença crônica renal nem hepática, que poderia agravar o caso, algumas plantas aí, devido ao metabolismo hepático, excreção renal. A queixa configura-se como alerta para encaminhamento? Não. Duas semanas, são ansiedade relacionada à insônia, fatores emocionais, estresse, duas semanas só. Então, não é nada que você encaminharia para o médico já, de imediato, né? Se for para o médico, você sabe qual vai ser a solução, né? Qual vai ser a solução? Se for para o médico falando que está sem dormir, que é possível de dormir. Para ela que não quer tomar cápsula de passiflora, ela vai cair no cronazepam no mínimo, né? Não vai sair do consultório sem uma receitinha azul. Faz uso de anticoagulantes? Não. Outros medicamentos? Também não. É um problema relacionado à farmacoterapia? Não, né? Não se aplica porque ela não está tomando nenhum medicamento que possa levar a ansiedade à insônia. É passivo de intervenção fitoterápica? Sim. Se houver interesse, sim. Vocês vão ver que não é, como a gente discutiu, não é nada que demande de intervenção fitoterápica, mas poderia. E o paciente deseja realizar o tratamento com a fitoterapia. Então, quando procura, quando tem essa procura do paciente pelo profissional que trabalha com prática integrativa, fitoterapia, aromoterapia, normalmente ele vai atrás disso mesmo. Ele não vai atrás de um médico porque ele sabe que o resultado vai ser um medicamento. Isso é normal, né? Então, ela não quer tomar nem fitoterápia, porque ela procurou um farmacêutico, às vezes, ou numa própria drogaria, ou num consultório aí que trabalha com protocolo de higiene do sono. Mas, via de rega, eles querem alguma coisa, né? Um medicamento, no caso dela, uma planta medicinal. Ó, mudança de estilo de vida. Olha, às 16 horas, café, bolacha, bolo, salgadinho. Então, o café às 16 horas, pelos protocolos de higiene do sono, não tem, assim, tanto problema até esse horário. Como eu disse, o ideal é que a partir das 18 horas não haja mais injeção de café. Mas, no caso dela, como ela tem um problema, essas 18 horas aqui, essas 16 horas, às vezes, se ela cortar esse café aqui já ajuda também um pouco, né? Como a gente está querendo reduzir a ingestão dela de cafeína, esse café aqui, às 16 horas, não seria interessante. E esse jantar à noite aí, com presunto, queijo, o que sobra do almoço, isso é muito relativo, né? Então, seria interessante uma alimentação um pouco mais leve, né? Você pode orientar isso também. Como eu disse, não é da nossa alçada passar dieta, mas orientar com relação à alimentação, a gente pode fazer isso aí com propriedade, né? Mudanças e estilo de vida. O que o Bruno disse aí, ó. Fazendo mínima caminhada, né? Atividade física obrigatória você... Incluir essas terapias não farmacológicas em toda conduta, ok? Alimentação saudável, variar os alimentos consumidos, né? No café da manhã, principalmente porque ela alega constipação. Continuar bebendo bastante água, consumir frutas entre as refeições, reduzir o consumo de café durante o dia, durante a noite, né? Também bastante água e não tomar café. Reduzir o consumo de alimentos e temperos industrializados. Então, assim, são só algumas orientações, né? Isso aí você pode... No caso de interesse de trabalhar com clínica, né? De prescrever, de atender. Como eu disse, é interessante fazer uma especialização e... Agregar, né? O conhecimento para você associar práticas. Então, aqui, é um caso de insônia. Então, às vezes, massagem terapêutica, aromaterapia, acupuntura, auriculopuntura, ventosa terapia. Resolveria também, ajudaria, né? Resolver os problemas. Quais as plantas medicinais indicadas? A gente viu lá, já que ela quer tomar alguma planta, que é chá. Melissa. Capim cidreira, né? Que é a melissa. A erva... É o capim limão, né? Também, que é muito comum aqui no Brasil. Camomila. Então, são opções. E todas são disponíveis, né? A melissa é muito comum de encontrar. Camomila. Até no mercado mesmo, você encontra isso aí como chazinha alimentícia, né? Alguma delas é contraindicada? Não. Tem preferência por forma farmacêutica? Sim. Ela prefere chá do que tomar oftoterápico, né? Então, se é uma paciente que alega que tomou cápsula de passiflora e teve sonolência, realmente, se você prescrever para ela um chá de camomila à noite, já vai ser o suficiente para manter ela mais calma, né? Manter um sono mais tranquilo. Tem condições de comprar? Sim. É uma coisa barata, né? O custo disso é muito acessível. No caso de plantas medicinais e drogas vegetais, avaliar a procedência. Você vai comprar isso onde? Ah, eu vou colher. Alguém tem na casa? Qual a principal questão? O que vocês me dizem com relação a isso? Bom, compra no mercado. Você vai no mercado, encontra lá os sachezinhos lá, chaleão. De camomila, de melissa. Beleza. Doutor Otiker. Ok. Ah, eu vou comprar nessas lojas aí que vendem ervas, que vendem produtos vegetais, naturais. Tudo bem. Você encontra também. Agora, qual o problema da pessoa falar que vai conseguir a planta na plantação de alguém, na horta de alguém, no quintal de alguém? Alguém sabe? O que vocês me dizem disso? Qual a principal questão da fitoterapia que a gente tem discutido, discutindo em farmacognosia? Que é a identificação da planta. Então, ok. Quantas plantas, quantas espécies vegetais no Brasil são chamadas de hortelã? Quantas espécies vegetais no Brasil são chamadas de erva cidreira? Que é a melissa. Tem outras que são também e que não são. Então, tem, por exemplo, várias plantas da família do manjericão, alfavaca, erva doce. São usadas com essa finalidade, mas que tem várias espécies com nome popular igual e que, na verdade, não tem um marcador, não tem as substâncias ou se tem, não tem as quantidades ideais. Então, o problema da paciente alegar que tem plantado na casa, na casa de alguém, no quintal de alguém, é a questão da identificação. Será que é a planta correta? Não é o mais indicado. A pessoa pode estar fazendo uso de uma planta que ela nem sabe o que é. Mas, não sei se brasileiro se preocupa muito com isso. Então, é engraçado que nós somos um povo muito medicalizado, tomamos muitos medicamentos. De uns tempos para cá, a fitoterapia no Brasil tem ganhado uma força. E nós temos uma medicina tradicional forte, né? A fitoterapia no Brasil, ela é forte. Não como em outros países, como China, como Índia, mas é uma fitoterapia forte. Consistente, pelo menos, né? E a população, aparece alguém falando que aquela planta é boa para aquilo e a pessoa toma mesmo. Não sabe que planta que é, não sabe para que serve, não tem informação nenhuma e toma. Por quê? Porque existe, no senso comum, um conceito muito errado de que ela é planta. É só um chazinho, não vai me fazer mal. A gente sabe que isso não é verdade, né? Isso não é correto. É um raciocínio muito restrito, muito limitado da pessoa que ignora os riscos de utilização de uma planta, principalmente se você não sabe o que é, quais os problemas que você tem pré-existentes, se existe contra-indicação. Então, é uma questão complicada, tá? Apesar de parecer simples, a fitoterapia, como a gente vai ver durante a disciplina inteira, ela apresenta riscos, né? Então, a gente tem que sempre analisar esses riscos. Por isso que isso deve ser feito por um profissional. Bom, daquele quadrinho que a gente viu, a gente tem aí maracujá, melícia e camomila como alternativas, porque o cavacava e a valeriana não são viáveis de prescrição, porque não são medicamentos isentos de prescrição, né? Então, a gente não teria essa opção de uso, não poderíamos. Se fosse um médico, poderia prescrever, mas no nosso caso, não. Mas, como a paciente também já disse, que não quer passiflora, passiflora, é, passiflora, né? Não quer passiflora porque teve sonolência, ele não vai querer tomar também esses outros medicamentos que são, esses outros fitoterápicos que são mais potentes, né? Quais as plantas medicinais indicadas? Mas, maracujá, cápsula e solução, encontro em drogaria, melícia e camomila, a própria droga vegetal, né? A espécie vegetal aí, para ser utilizada. E todas são disponíveis, todas são fáceis de identificar, de encontrar. Alguma delas é conta indicada? Não. Tem preferência? Sim. Qual forma farmacêutica entre chá e fitoterápico? Aí, por escolha dela, chá medicinal. Então, melícia seria uma escolha. Camomila seria uma escolha. Tem condição de comprar? Também tem. Ok? Aqui um exemplo para vocês. Isso aqui eu achei na internet, isso aqui não é... Não foi... Não criei para aula, não. Achei isso aqui na internet. Vocês verem que isso existe, ó. Prefeitura de Toledo, eu acho que é uma cidade no Paraná, se não me engano, né? Toledo. Secretaria de Saúde, Sistema Único de Saúde. Hoje, com a lei das práticas integrativas e complementares, a PNPICS, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, alguns municípios do Brasil incluíram na oferta de serviços do SUS a fitoterapia. Então, pode ter lá o que eles chamam de farmácia verde ou farmácia viva, que é um herbário, um morto, com plantas medicinais plantadas, né? Por pessoas que têm conhecimento, principalmente de plantio, de cultivo. E sobre a supervisão de um farmacêutico. E aí ele prescreve dessa maneira aqui, olha só. Solicitação de droga vegetal rasurada. Imagina você ir no posto de saúde, passar numa consulta com o farmacêutico, doutora, nem tirei o nome da mulher daqui, é Paraná mesmo. Tá vendo? Isso aqui estava lá. Doutora, Cristiane, loiva, não sei de que, das quantas aí, farmacêutica, CRF do Paraná. E você vai no Sistema Único de Saúde, no posto de saúde, volta com uma prescrição de chá. Interessante, né? Um pouco assim, pra mim, é um pouco distante isso. Da minha realidade, da nossa realidade regional, estadual até. É um pouco distante. Eu desconheço farmácias verdes no estado de Minas. Já vi algumas tentativas, mas não vi nada que fosse pra frente. Felizmente, né? Eu sei que no Viçosa tinha um projeto, mas são projetos, né? Não são assim, como eu mostrei aqui, uma oferta regular de serviços pelo SUS. Ok? Sabe onde existe... Eu li uma dissertação de mestrado uns dois meses atrás, onde existe um grande consumo de plantas medicinais dessa maneira que eu tô falando com vocês, de plantação, né? Cultivo controlado e utilização dessas plantas ali. Sabe onde existe isso no Brasil, de forma muito forte? Nos acampamentos do MST. E também num projeto que eles chamam de escola agrícola, escola família agrícola, né? Acho que é isso mesmo. Tem em Minas Gerais, algumas, eles plantam as plantas aí medicinais e tem um profissional que eu não sei se é um farmacêutico. Lá nos acampamentos do MST, eu tenho certeza que não. É tratado como medicina tradicional mesmo, não é nada oficial como aqui. E eles prescrevem essas plantas que eles plantam ali, que eles cultivam. Entenderam? E achei interessante isso de existir isso ainda, né? Dessa forma, nesse formato no Brasil. E eu fiz uma pesquisa que eu fiz, não vou falar do Brasil agora, mas eu tive que fazer um trabalho sobre medicina tradicional. E aí eu tinha que escolher alguma coisa e eu escolhi um país africano. Falei assim, ah, vamos ver o que eu descubro aqui. Por um acaso, eu encontrei um projeto disso, né? Eu tenho contato com o pessoal de Angola, eu já até falei isso com vocês, né? E vi o pessoal de Moçambique, Moçambique fala português, né? E aí eu vi que lá a medicina tradicional... Porque a colonização, do mesmo modo que no Brasil, esses países que foram colonizados aí por portugueses, como Angola, Moçambique, eles acabaram tendo... Isso colonial de forma geral, né? Todo país foi colonizado de forma geral. Todos os povos. Eles acabaram sendo dominados também pela medicina. Como se domina pela religião, domina pelo idioma, se domina também pela medicina. E aí eu vi que lá em Moçambique, eles... Todos aqueles curandeiros, raizeiros, que trabalhavam com as plantas locais, foram taxados de feiticeiro. Então, assim, o que é uso de planta, que na verdade é alopatia, né? É precipitativo, tem planta muito potente. Então, a gente... Nós, como farmacêuticos, entendemos o uso de plantas. É isso que a gente está discutindo aqui. Nossa disciplina é sobre planta medicinal. Só que eles, como foram taxados de anticientífico, de obsoleto, de retrógrado, e eles foram proibidos de exercer a fitoterapia no país, porque era charlatanismo, perdeu-se muita força. E, como lá a colonização portuguesa foi até 1970 e alguma coisa, depois ainda veio a Guerra Civil, agora eles estão fortalecendo novamente. Teve uma... Como teve uma política no Brasil, teve uma lá também, com a formação de uma associação de curandeiros, raizeiros, que trabalham com plantas medicinais. Então, no Brasil, isso ainda não é... Nunca foi proibido por aqui, isso de forma oficial, como foi lá. Até porque é uma concorrência para a medicina oficial, para as indústrias farmacêuticas. Mas isso, no Brasil, como eu disse, eu só vi isso acontecer nesses acampamentos do MST e nessas escolas Família Agrícola. Acho que o nome é isso mesmo, né? Não sei se vocês conhecem aí. E aí vamos voltar à nossa prescrição aqui. Solicitação de droga vegetal rasurada para chá. Nome completo do paciente. Solicita à farmácia dispensação de três pacotes das drogas vegetais rasuradas Melissa Officinales do Projeto Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Olha que legal. Modo de usar e preparo. Importante, né? Lembra da farmacognosia. Tem planta que tem que... Processo extrativo. Tem planta que tem que extrair por cocção. Então, decocção é na água. Fervendo durante um período, como lenhosas. Algumas outras, que são aquelas que tem óleo essencial, como a Melissa aqui, ó. Ela não pode. É infusão, né? Não pode ferver junto, senão você vai perder o óleo essencial ali, que tem uma grande volatilidade. Importante você explicar ao paciente como fazer. E aqui tá escrito como fazer, ó. Em uma xícara, colocar uma colher de sopa do chá da planta. Adicionar 150 ml de água bem quente ou fervida sobre o chá. Ah, pode ferver a água? Pode. Você não vai deixar a planta ferver junto. Depois, você adiciona. Ela vai começar a baixar a temperatura imediatamente, depois que você desliga, né? Abafar por 10 minutos. Coar. Deixar amornar e tomar a noite 30 minutos antes de deitar por 20 dias. Retorno, com tantos dias, para avaliação dos resultados. Estão vendo? Coisa simples. E isso pode reduzir o uso de medicamento no SUS. Não sei se eu falei isso com vocês, mas nós estamos falando aqui de um caso de ansiedade e insônia. O Brasil é o país do mundo com o maior consumo de ansiolítico. Nós somos campeões internacionais de consumo de clonazepam. E o Rivotril é um sucesso no Brasil. Então, é muito vendido, muito utilizado. E, obviamente, se é muito utilizado, é utilizado de forma abusiva, né? Uso não racional. Isso é fato, né? A pessoa vai no médico uma vez e, dali pra frente, toma aquilo o resto da vida. A droga de face acerta, você consegue comprar. A drogaria vende isso fácil, sem receita. Consegue de um paciente pro outro. Você sabe como funciona, né? Antes de eu explicar pra vocês os manejos de receita dentro de drogaria, né? Importante. Nome botânico das espécies vegetais. Ou da espécie, né? Uma ou várias, se você for associar. O derivado da droga. Extrato seco, tintura, extrato líquido. Ou a própria droga vegetal, como aqui no caso. Padronização do marcador, né? Pra derivados da droga vegetal. Osologia, com via de administração, forma farmacêutica, preparo. Via de administração, a maioria das vezes, essas plantas são utilizadas como chá mesmo, por vioral. Desse modo aqui que foi apresentado. Mas existe alguma coisa que é inalação também. Vocês vão ver. Existem alguns produtos que são inalados. Dosagem, que é dose, frequência de duração, frequência e duração do tratamento, né? Extrato seco, de folhas de sinara, com no mínimo 0,45 de sinarina. Isso aqui é uma padronização aí, como tá falando aqui, ó, do marcador, né? Isso vem aonde? Isso vem... Se você adquiriu essa matéria-prima, dos mesmos representantes que vendem matéria-prima pra farmácia de manipulação, ela vem assim, vem com o controle de qualidade, com a identificação, né? Tudo correto, né? Opa! Prescrição farmacêutica na fitoterapia, então, vai incluir bom senso e responsabilidade. Finalidade de tratamento, conhecimento sobre as plantas medicinais e fitoterápicos, uma capacitação, porque pra isso você tem que ter uma formação específica, e experiência clínica, ok? Então, não é difícil, né? É viável, é legal, farmacêutica pode fazer isso. Como eu disse, tá muito associado às práticas integrativas e complementares, mas nós temos essa opção, é um nicho de mercado que às vezes seja interessante. Eu acho bastante interessante investir nisso, até porque a gente tem alguns ramos saturados do mercado farmacêutico, a gente sabe, né? Drogaria. Drogaria, a gente fala que o farmacêutico nunca fica desempregado, né? Sempre tem uma drogaria, mas às vezes a remuneração não é aquela que o farmacêutico espera, né? Nem o piso salarial, ele acaba ganhando ali devido a esses acordos que são feitos aí. E você fazer uma pós-graduação em prática integrativa e complementar, em acupuntura, abrir um consultório pra tratar a obesidade, pra tratar a insônia, pra tratar a ansiedade. E acupuntura, ventosoterapia, aromaterapia, é muito interessante. Vocês estão no nono período, né? Vocês já podem até começar a fazer pós-graduação. Não tô fazendo propaganda, não, né? Mas vai abrir uma pós-graduação na FAF em março, no mês que vem, de práticas integrativas e complementares. Obviamente, tem disciplina. Quer ver? Vou falar com vocês a grade do curso pra vocês verem. Isso tudo que eu tô falando aqui num curso só. Não sei se vocês viram a propaganda, a gente tem feito muita propaganda pra montar a turma, né? As de estética, as turmas já estão com um número suficiente de alunos. As de estética vão ter mesmo. Agora, de práticas integrativas e complementares, só pra vocês entenderem, porque é não farmacológico, né? Alguns, né? Obviamente que a gente tem também fitoterapia. Mas só pra vocês compreenderem, olha só. O que envolve as práticas integrativas e complementares que poderiam ser associado a uma conduta fitoterápica, ó. Das disciplinas aqui que tem fitoterapia, planta. Apiterapia, que é mel, própolis, toxina. Trata-se artrite, por exemplo. Acho que eu já falei isso com vocês na disciplina, né? De farmacognosia. Trata-se artrite, por exemplo, com picada de abelha. Um anti-inflamatório potentíssimo, né? Homeopatia. Terapia floral. Aromoterapia. Geoterapia. Aí vem terapia ayurvédica, terapias chinesas. Acupuntura. Auriculoterapia. Ventosa terapia. Práticas relacionadas a técnicas manuais, né? Como reflexologia, massagem relaxante, massagem terapêutica, drenagem linfática. Terapias coletivas e práticas artísticas. Isso aqui é muito comum em CAPES. Em locais aí de tratamento de pacientes com algum problema de saúde mental, né? Reiki, meditação, yoga, nutrição. E todos esses podem ser associados à fitoterapia. Então, não é nada complexo. Mas é uma pós-graduação que te dá conhecimento e te habilita, né? Porque, como eu disse, você tem que ter a habilitação para trabalhar com isso. No conselho de farmácia, você tem que registrar a sua especialização para você trabalhar com estética, com homeopatia, com fitoterapia, com acupuntura. Ok? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu deixei, como eu disse, eu postei o material para vocês já de... Essa disciplina não tem prática, não, né? Postei o material para vocês lá já do Saga, mas nós tivemos um problema no sistema hoje. Tudo que a gente postou desapareceu. Então, nós vamos ter que fazer o trabalho de novo, de postar tudo de novo. Mas a primeira parte dessa disciplina é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, que é o farmacêutico e a fitoterapia. O que a gente pode fazer, como a gente pode fazer. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Eu vou liberar vocês até a nossa aula aí de... Nós temos mais disciplinas, né? Nós temos na quinta-feira farmácia hospitalar e clínica. Então, quinta-feira a gente se encontra novamente, tá? Grande abraço para vocês aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.